Música Ali é o cachorro quente mais famoso aqui da Vila da Penha Aqui tem mais outros bares, 5 ou 6 quilômetros no fim Música Essa daqui é com a casa que o Romário morou Música Música Partiu corridinha na rua, academia, sem corrida não tem jeito não, não consigo emagrecer sem correr Agora acabei de vender o carro, vou aproveitar para que todas as vezes que eu tiver que ir lá na minha mãe resolver alguma coisa Eu vou correndo, então já botei meu fonezinho aqui bluetooth da Xiaomi Vamos dar essa corridinha, então vamos conhecer aqui, pela região aqui, quais são as ruas aqui que a galera costuma correr Passar aqui pelo Oliveira Belo, na hora que voltar tomar um açaizão lá no Pará E acompanhar essa corridinha aí, simbora? Música 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 Chegando aqui na Oliveira Belo Oliveira Belo é uma rua aqui perto de casa Que meio que acabou se consagrando como lugar para a galera fazer esporte É uma rua bem grande e meio que adaptada para a galera fazer atividade física A galera vem para cá para correr, caminhar, andar de bicicleta Aí é mais ou menos assim Música Tem pista de corrida indo e voltando Então é um lugar relativamente seguro Para você vir fazer atividade física, bem movimentado e tal E a galera vem correr aqui Eu vou correr a Oliveira Belo toda Depois eu vou seguir direto Que eu ainda vou passar lá para o outro lado, que é o lado da estrada do Kittung Vou lá na casa da minha mãe E depois vou retornar Então deve dar em média aí, pelos meus cálculos, deve dar uns 6 km E depois eu vou passar lá para o outro lado, que é o lado da minha mãe Aqui ó, ali é o cachorro quente mais famoso daqui da Vila da Penha Galera que estiver aqui pela área, quiser comer um cachorro quente bom É ali, aqui no comecinho da Oliveira Belo Aqui tem mais outros bares Aqui que é o açaí maravilhoso Nunca comi o açaí tão gostoso de comer daqui Fica bem aqui em frente à academia ao ar livre E aqui tem outros bares, também tem o Gohemia Tem o Teckarburg Então aqui é uma área aqui que hoje em dia é bem tranquila mesmo Não tem estardalhaço É um lugar bem mais tranquilo para você vir aqui, sentar, comer e tal Bater um papo Não tem barulheira Mais uma vez relativamente bem seguro Aqui na região aqui agora a gente está com aquela outra É tipo centro presente, mas eu acho que é bairro presente aqui Aí tem vários carros da polícia que vão passando aqui na região e tal Trouxe uma sensação de segurança bem boa aqui para a região Agora essa daqui que é a academia popular Academia do Valtim, como está escrito ali Se você chegar aqui é só tu botar o teu nome ali Esperar tua vez, obviamente, para você entrar na academia Tu entra ali e começa a treinar Dá para manter os seus exercícios físicos relativamente barato Quase que de graça Porque tem todos os equipamentos Todos os equipamentos são de inox aqui e tal E é tudo bem organizadinho, cara Bem organizadinho Se chover também tem uma cobertura Que dá para você malhar aqui na chuva Então é bem legal Tem uns equipamentos aqui também para terceira idade Para a galera manter a saúde em dia Só que eu vou seguir em diante Ainda vou atravessar a rua aqui E vou lá sentindo a estrada do Kittung Para ir lá resolver um lance lá na casa da minha mãe E depois estou de volta Deixa eu ver quanto eu já corri aqui até agora Calma aí Agora eu já corri 1 km e 63, 630 metros Alguma coisa assim Duração 16 minutos Ritmo médio Calorias 122 Vamos embora Eu acho que isso daqui vai bater 5 ou 6 km no final Vamos seguir Aqui é uma outra área também curiosa Porque é lá aquela academia popular Que agora está lá do outro lado Que eu acabei de filmar para vocês Antigamente ela era aqui Aqui, até tem aqui Academia Popular da Praça Essa daqui é uma pracinha que tem aqui Que eu particularmente adoro essa pracinha Acho que a maioria das pessoas morrem de medo dela Porque ela sempre está vazia assim e tal Mas eu adoro Sempre vir aqui fazer paralela Guardo essa paralela aqui Porque ela não é muito junta O cano dela também não é grosso Não machuca na hora de apoiar a mão Então eu gosto Eu sempre fiz paralela com uma paralela muito similar a essa A de lá Ela é mais fina Sei lá É meio esquisita Não gosto dela não Então eu prefiro fazer paralela aqui Do que fazer paralela lá Mas é só para si aqui Mas é só para si aqui Pô, confesso que eu não sei o nome dessa rua aqui não Mas essa rua aqui tem uma passagem bem interessante Que na Copa de 94 Romário Bebeto, né Romário levou a Copa nas costas Quando o Brasil foi campeão O Romário veio aqui para a Vila da Penha E ele ficou nessa casa aqui Ficou nessa casa aqui Aí veio um trê elétrico Passou ali na estrada do Kitunga É a época boa Essa rua aqui ficou lotada de gente Vários jogadores da seleção ali Vila da Penha tem história, rapaz Eu vou passar em frente a casa agora Que o Romário morou Vou mostrar para vocês Simbora Essa rua aqui Teve uma vez que eu vim aqui criança Eu vim de bicicleta E minha bicicleta estava sem banco Aí eu andando em pé, né Na bicicleta Porra, veio um carro por trás de mim Aí eu tirei a bicicleta Dei passagem para ele Quando eu voltei O carro ainda estava ali O cara me atropelou Voei longe Aí ele parou o carro desesperado Tá bem, tá bem Ele disse, eu falei, pô Atropelou uma criança, né Falei, não, tá de boa Fui para casa com a roda toda empenada Mas graças a Deus De fato não aconteceu nada não Foi só um susto mesmo Essa parte aqui é tensa Aqui é um morrinho que sobe Que aqui tem que ter disposição para subir A galera que faz compra ali ainda tem que subir aqui Com a compra na mão É fácil não Essa daqui É a casa que o Romário morou Morou aí Eu não peguei essa época não Se pego eu não me lembro Porque eu era pequeno demais Mas foi aqui Casa do Romário Aqui quando eu era criança Eu sempre tinha filmagem Para poder falar sobre a história do Romário E tal Bem legal Boa de lembrança O que é isso aí? É um cachorro ou é um... Sei lá O que é isso, filho? Que felicidade é essa, filho? Quando você vê o papai Tá enxergando? Não, mãe Acho que eu também não tô enxergando, não Ai, enxergia Filho! Não bota ele no seu, não Olha isso aqui, gente Olha isso aqui Olha só que cachorro lindo Ele me vê, ele fica desesperado, mano Não, ele se debate muito Parece um... Eu não sei se ele é um cachorro Ou se ele é um cabrito Não entendi esse final Gente, essa daqui Essa daqui é a Pimpinha Não sei se vai dar pra ver Tem que clarear bastante aí Mas ela fica meio revoltada Que ela tem ciúme do Ralfim Tem água gelada aí? Bebeu uma água gelada? Manda um oi pro pessoal Oi, pessoal Como vocês estão? Michou na cama de novo, ele? Não Parou de mijar na cama, cara? Eu tô Parou? Sim Aí, vou dar um pause aqui, ó Corri dois quilômetros e oitocentos metros Pra poder ter saúde Aí depois tu chega em casa, come, come, come É, apresentei pro pessoal onde fica a casa do Romário Mostrei a casa do Romário Mostrei onde que foi a festa da Copa de 94 Tá vendo? Gilão da Penha é famosa Tem história aqui também Dei pause aqui agora no treino Bebeu uma aguinha, descansar E voltar correndo Me diz se vocês já viram um cachorro mais bonito do que esse Olha que cachorro lindo Olha que cachorro lindo Que é o Ralfim Sim Agora vamos embora Voltar pra casa Acho que vai bater aquele 6km mesmo que eu falei pra vocês E se embora Choveu já, já parou de chover Mas tá tudo certo Faz parte da corrida na rua Sim bora meus amigos Passar aqui numa rua aqui Que foi uma escola Onde eu estudei meu segundo grau inteiro Acabei não mostrando pra vocês a escola que eu estudei meu primeiro grau Mas essa daqui foi a escola que eu estudei meu segundo grau Que foi a escola Ari Barroso Vamos lá Vamos conhecer É, essa daqui é a escola Lixo pra caramba jogado aqui Mas a escola é bem cuidadinha pra caramba Só que tá muito escuro Não vai dar pra ver não Essa daqui que é a escola Ari Barroso Estudei meu segundo grau inteiro aqui Fui muito feliz nessa escola Lugazinho bom Do lado tem uma pracinha aqui Aí tá rolando até uma yoga, sei lá Olha aí Galera lá malhando Sim bora Sim bora Sim bora Sim bora porra eu ia até tomar um açaí ali agora, mas boa não, cansado já também, já tá tarde, já choveu, pensei que a corredinha ia ser mais rápida, não dá mais não, açaí fica pro próximo dia aí, simbora, o cachorro quente é ali ó, fica do lado da Bugol Concertos ali, o melhor cachorro quente da região aqui é aquele ali ó, só é lá ó, pode pagar no Mastercard, no Visa, treino pausado, aí ó, uma hora e treze de duração, correi cinco quilômetros, oitocentos e oitocentos e oitocentos e oitocentos e oitocentos e por aí, cara, o destaque da noite, destaque da noite são esses dois caras aqui ó, esse fonezinho é baratinho pra caramba cara, da Xiaomi, eu carreguei ele, ele tava com setenta por cento de bateria, quantas horas que eu corri na rua, deixa eu ver aqui, eu fico de bobeira, como é que um equipamento com uma bateria de um tamanho tão pequeno, deixa eu até terminar a corrida aqui, uma hora e treze, uma hora e treze, tocando música no volume alto pra esse fonezinho aqui, se estiver procurando um fonezinho pro teu treino, alguma coisa assim, pode investir nesse daí, eu vou até colocar o link aqui embaixo, caso você queira fazer, comprar ele, tem diversas fontes, pode comprar pela Amazon, pode comprar pela AliExpress, vou colocar o link aqui, mas é excelente cara, ele sempre surpreende, então essa daí foi a corridinha de hoje, espero que vocês tenham gostado aí, de conhecer um pouco da região aí, conhecer um pouco dos lugares aqui perto de casa, tem algumas curiosidades, outra nem tanto, mas um pouquinho daí dessas ruas aí, escreveram a minha história, voltando pra casa, obrigado por você que assistiu até aqui, deixa o teu like, se inscreve, deixa um comentário aí, e exercite, um abraço, fiquem com Deus e fui!